Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás Que um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás Que um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em Ti confiarei Só em Ti confiarei, eu nada temerei Só em Ti confiarei, eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei